Seja muito bem-vindo a esse vídeo, nesse vídeo eu vou te apresentar WAPV Força Weakness Plus que é um indicador que faz parte do nosso WAPV System. Para quem não sabe, o WAPV System é um conjunto de ferramentas com base em análise de preço e volume, atrelado às três leis de Richard Wyckoff, oferta e demanda, causa e efeito esforço versus resultado. Então aqui embaixo a gente consegue ver o nosso Força Weakness que é o famoso FW, você consegue usar ele de três formas, de forma de histograma, de forma de oscilador e de forma de linha. Qual a leitura que ele faz? Ele faz o rastreamento dos players através de volume então ele faz a leitura do volume. Então aqui nós estamos na versão oscilador com base nisso, a gente tem uma estratégia básica, que é bem básica que é quando o Força Weakness ele vem quatro vezes no ínimo vermelho faz uma vez verde faz uma vez verde depois você tem a sua venda que é uma das estratégias que você pode estar usando somente com o Força Weakness, tá? Mas logicamente o ideal é você estar usando ele com outras ferramentas do nosso WAPV System então aqui em parâmetros a gente vem aqui ó valor, ele está como histograma, a gente coloca aqui não oscilador, a gente coloca aqui não dá um aplicar e agora ele já vira o Força Weakness linha aqui no Força Weakness linha você tem essa linha cinza que é o fechamento em relação ao volume do dia anterior e você tem essa média que vai retratando a base da média de volume diário que está ocorrendo então uma estratégia bem simples e clara não vou dizer que seja uma estratégia mas eu digo que é uma leitura de mercado é você estar operando a favor da tendência você então opera a favor da tendência em relação a preço ou se você opera a favor da tendência em relação a volume se está tudo para baixo você não tem compra você somente vende, tá? então seria essa a ideia e a outra forma de estar olhando aqui o Força Weakness é ele ser oscilador não e histograma sim a gente dá um aplicar e agora a gente tem ele no formato de histograma então aqui fica bem claro essa estratégia que eu acabei de falar porque o mercado está caindo está tudo vermelho você tem um pullback de volume e como eu disse então aqui você tem no mínimo quatro histogramas vermelhos para trás ele faz o pullback verde quando ele perde essa mínima você vende e essa é uma das estratégias junto com as outras ferramentas então espero que tenha gostado esse é o Força Weakness para o Profit Chart lembrando que ele pode estar sendo utilizado em qualquer Profit Chart de qualquer corretora e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal